Bom, bom dia a todos, muito obrigado pela presença e antes de mais nada, desculpem pelo atraso, havia uma reunião de coordenação com o ministro que se prolongou um pouco além do previsto. Como foi mencionado, o ministro Mauro Vieira está indo hoje à Argentina para um encontro com a chanceler Susana Malcorra e para outras visitas, para contatos com personalidades da nova administração argentina. O importante é ressaltar o simbolismo dessa visita. O mês de janeiro é um mês de férias na Argentina, em que normalmente não acontece muita coisa. É uma administração que recém começou, eles têm pouco mais de 30 dias que assumiram, mas já aconteceram três encontros entre o presidente Macri e a presidência Dilma Rousseff. Ele ainda, como presidente eleito, veio ao Brasil, eles se encontraram na posse dele e também na cúpula do Mercosul. Então, esse é um momento propício para uma retomada de contatos, não apenas no nível político, que é o principal foco da visita do ministro Mauro Vieira. Ou seja, esse é o ponto em que se destaca a vontade mútua dos dois governos de intensificarem os seus contatos. Mas também em outras áreas. Então, estão previstos vários contatos e encontros em nível ministerial ou vice-ministerial nas próximas semanas e meses em diferentes áreas. Em ciência e tecnologia, educação, cultura, entre as áreas militares dos dois países, a área de defesa, agricultura, comércio, que, aliás, é um dos focos disso. Vocês sabem que a relação comercial, embora muito importante, ela sofreu um pouco ao longo dos últimos anos, em parte pela conjuntura econômica, um panorama recessivo por si só cria dificuldades, mas também houve, nesses últimos anos, alguns obstáculos de ordem administrativa ao comércio. E, nesse sentido, é importante que o novo governo argentino venha dando sinais e sinais concretos, não apenas declaratórios, mas, desde o início, já tomaram medidas para rever algumas medidas que eram as que mais dificuldades criavam ao comércio. A intenção já acertada nos contatos que houve é de que esses contatos, em nível ministerial, eles sejam feitos com regularidade e com frequência. O relacionamento com a Argentina, ele é, por si só, muito intenso. O grau de integração e interação que existe entre a economia, no plano econômico, mas no plano social e político, entre os dois países, é muito grande. Mas há uma série de mecanismos bilaterais que, ao longo dos últimos anos, vinham se reunindo com menos frequência. Alguns deles, já faz algum tempo que estavam suspensos. A ideia é que vários desses mecanismos sejam retomados e retomados no curto prazo. E essa é um pouco a sinalização que se pretende dar. O nosso secretário-geral, que é o segundo titular aqui no Itamaraty, o embaixador Sérgio Danese, deve ir proximamente a Buenos Aires, se trabalha em princípio com meados de fevereiro, para o que nós esperamos que seja também o primeiro de uma série de encontros regulares que estão previstos no mecanismo de diálogo, mas que, de novo, se espaçaram um pouco no tempo nos últimos anos. Mas a ideia é essa, então, que se repasse a pauta bilateral. É um momento de mudanças, porque um novo governo tem novas prioridades. Nós estamos felizes que as indicações do novo governo argentino são, sim, de realçar o caráter estratégico do relacionamento com o Brasil. E essa indicação, ou a realização dessa visita do ministro Mauro Vieira, tão cedo no ano, num momento em que muitas coisas ainda estão sendo retomadas, até mesmo aqui dentro e, sobretudo, na Argentina, é uma sinalização muito positiva. Acho que é isso, não sei se talvez queiram, se há algum ponto que eu poderia realçar, mas a mensagem central é essa, ou seja, quer dizer, é uma sinalização do governo brasileiro e da nova administração argentina de que essa é uma relação que já é muito forte, mas que há disposição das duas partes no plano governamental de fazer de tudo para eliminar travas, azeitar os mecanismos de contato e propiciar maior entendimento entre os dois países. Embaixador, em relação às Dijais, começou janeiro pela decisão da OMC, a Argentina tem que rever isso. Já tem alguma informação, o Brasil já tem alguma informação de como vai funcionar um novo mecanismo de comércio, como é que fica essa situação? Não. Bom, aliás, as Dijais, essa é uma das boas sinalizações que o governo argentino deu, porque eles retiraram antes do prazo previsto. E, em relação ao novo mecanismo, não, mas isso é importante ter presente que muitos países mantêm mecanismos de monitoramento. A União Europeia tem mecanismos de monitoramento, os Estados Unidos, todos os países desenvolvidos, e o próprio Brasil tem mecanismos de monitoramento do comércio. É uma mudança qualitativa, fundamental, o que o governo argentino fez com a eliminação das Dijais. Agora, é claro que como vai funcionar exatamente o novo sistema de monitoramento é algo que nós teremos que ver na prática, enfim, e nós mantemos um contato próximo com o Ministério do Desenvolvimento aqui no Brasil e com o setor privado para ver como isso funciona. Bom dia, Dario Pinotti, da agência italiana ANSA. Nessa nova pauta, nessa nova agenda Brasil-Argentina, que prioridade terá a assinatura de um pacto de livre comércio com a União Europeia? Esse é um ponto que, bom, já é uma prioridade há bastante tempo, mas também é uma área do acordo com a União Europeia e de uma pauta mais ampla de negociações extra-regionais, do Mercosul com outros países, não apenas a União Europeia, mas com os países da Ásia, da América do Norte, outros países da Europa que não a União Europeia. Isso tudo tem sido destacado como uma prioridade absoluta. Aliás, eles foram mencionados na cúpula do Mercosul. E o governo argentino, o novo governo argentino, tem dado sinais de que tem esse desejo de utilizar a abertura comercial como um eixo central de sua estratégia de retomada do crescimento econômico. Então, certamente, isso consta da pauta dos contatos que o ministro Mauro Vieira manterá em Buenos Aires e será uma das prioridades de ação conjunta dos governos, junto com os outros parceiros do Mercosul, nos próximos meses. Bom dia, embaixador. Daniel Rittner, do Jornal Valor. Queria, na verdade, só descer um pouco mais aos detalhes das duas perguntas anteriores, se o senhor puder avançar. Com relação à pergunta do Dário, a União Europeia vinha se queixando muito do grau de ambição da proposta do Mercosul. E havia uma esperança muito grande em Bruxelas de que o governo Macri pudesse aumentar um pouco esse percentual. Queria ter uma ideia se o governo brasileiro tem interesse em discutir uma ambição maior para a proposta do Mercosul como um todo. E eu tenho uma pergunta também sobre o da Lisandra. Havia uma fila grande de pagamentos atrasados do Banco Central da Argentina, eles têm um problema de escassez de dólares. O senhor tem algum relato já dos exportadores brasileiros de como é que está o desentrave, assim, dessa fila? Tá. Em relação a essa demanda extemporânea que a União Europeia colocou de uma ampliação antecipada da oferta do Mercosul, isso é uma tática negociadora antiga e conhecida. Quer dizer, o Mercosul fez a sua parte no que foi acordado. Ou seja, o Mercosul está pronto para uma troca de ofertas inicial, que seria o primeiro passo no que é uma negociação que deve continuar depois com a União Europeia. Na verdade, quem está um pouco inadimplente nesse momento é a União Europeia, que está um pouco atrasando essa disposição para a negociação. Mas, na percepção do Brasil, não cabe ao Brasil fazer gestos, ao Brasil e ao Mercosul fazerem gestos unilaterais adicionais, num momento em que não existe nenhuma clareza sobre o que a União Europeia vai oferecer. Então, não acho que seja cabível, não. Agora, é claro que há que registrar, sim, essa disposição reiterada no mais alto nível pelo novo governo argentino, de que eles estão engajados e comprometidos com a negociação. Então, da parte do Mercosul, a prioridade e a disposição estão claras. Acho que cabe agora à União Europeia demonstrar isso. Em relação à questão dos pagamentos, as indicações, mas elas são informais e elas são coletadas de maneira um pouco individual. Então, não existe nada de metódico e científico nessa afirmação. Mas as informações são de que, sim, houve uma facilidade maior nos pagamentos. E esses são também, há vários sinais de que vai se encaminhando, ou pelo menos é a intenção do governo argentino. É claro que, enfim, na prática pode haver percalços em um momento ou outro. Mas a intenção declarada é de se encaminhar para um sistema mais automático e menos administrado, digamos, de comércio. Está bem? Então, está. Muito obrigado. E, de novo, eu peço desculpas pelo atraso. E, de novo, eu peço desculpas.